Caneta Azul Já marcava com a minha let Ta tran 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 GAMETAS Caneta azul, azul caneta, caneta azul, marcaram com minha letra Caneta azul, azul caneta, caneta azul, marcaram com minha letra Caneta azul, azul caneta, caneta azul, marcaram com minha letra Caneta azul, azul caneta azul, marcaram com minha letra Caneta azul, azul caneta azul, marcaram com minha letra